Em três anos de atuação, o Necrim, Núcleo Especial Criminal de Presidente Prudente, realizou quase 2 mil audiências de conciliação de casos relacionados a acidentes de trânsito e 88% resultaram em acordos. O encontro reuniu delegados de toda a região do Denter 8 de Presidente Prudente. O diretor do Necrim, o Núcleo Especial Criminal, divulgou o balanço das conciliações efetivadas nos três anos de atuação do órgão na cidade. Foram praticamente 2 mil audiências, com quase 90% dos resultados positivos. As pessoas se sentiram satisfeitas, felizes, porque elas tiveram a solução do problema que elas tinham rapidamente. Aproximadamente, no máximo 30 dias, elas têm sido atendidas. O Necrim, que faz parte da Central de Polícia Judiciária, atende casos menores que podem ter acordos mais rápidos, quando tratados fora da Justiça Comum. Isso, de acordo com o delegado, ajuda a reduzir o número de processos. Os processos podem demorar muito em determinados casos. E sendo feitos aqui pela Delegacia de Polícia, eles vão ter um atendimento mais rápido. Se autorizou expansão para cada delegacia seccional de mais dois Necrins. Aqui na área do Denter 8, como são quatro delegacias seccionais, nós passaremos a ter, portanto, 12 Necrins, que atualmente são somente quatro. Com isso, nós teremos uma tendência a triplicar o número. Com isso, nós teremos uma tendência a triplicar o número.